Música Bem, Franklin, o que você quer fazer agora? Vamos jogar futebol Ah, talvez mais tarde Vamos! Vamos! Porra de cutinha ousada essa Olá pessoas, venho hoje trazer para vocês uns jogos de futebol de verdade Uns jogos de futebol que puta que pariu Oh, pode esquecer FIFA 10? Essas merda de jogos que ninguém entende nada Um amigo meu chamado Bob passou uma coletânea aqui Que o realismo é indescritível Porra, vocês não viram a introdução Do cara chutando uma bola de futebol americano num campo de futebol normal E ainda quebrando a porra da câmera É isso que acontece na vida real, caralho É isso que acontece O que você vê na TV é porra ilusão Aquilo não acontece de verdade, não É porque o YouTube é sem censura Aí eu tô mostrando Olha a customização Power Poder Meu jogador não precisa de poder Eu não sou político Precisão Que porra de precisão tira essa merda É um jogo de tiro ou de futebol Estamina é resistência massa em nome de anabolizante Tira anabolizante Hummm Agora sim Velocidade Isso sim É só topar aqui que eu viro o de flash Habilidade Acho que sim né Acho que habilidade é um pré-requisito Chega me dá tesão esse nome Habilidade Eita Acho que selecionei a opção Ronaldo Fenômeno aqui sem querer Resolvido Daíaiade Mas é muita opção pra pouco jogo Caramba Olha isso Tem até o corte da Bruina Marquezine Tem até o corte afro Tem até o corte da afro Bruina Marquezine Oh yeah Oh yeah Oh give me the ball yeah Eu casei com você sua otária Oh yeah Oh 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 Que bagulho feio mano Nossa What the fuck Pronto Eu vou com esse Hitler a base de água oxigenada em Onde Jogar contra a Brasil é claro Depois do 7 a 1 da Alemanha Jogar contra o Brasil É como colocar no modo fácil Ai meu irmão você entrou na minha área meu irmão Eu vou eu vou pegar você Vou meter porrada meu irmão Deu fora da minha área rapaz Você tá louco? Mas eu sou jardineiro daqui Eu sou pago pra fazer o serviço de jardinagem Desse campo de futebol municipal Oh Oh Bora jogar futebol E aí está o início dessa emocionante jogatina Olha Eu não sou um experto em geografia Mas eu acho que as montanhas geladas do Brasil Estão meio fora de contexto hein Devem estar se preparando A qualquer momento agora Pelo menos eu sei Que não vão fazer gol logo de cara Eita porra Eita caralho Não Ah não foi gol não Pensei que tinha sido Mas não foi não Pois é Não agora vai Porque eu talvez saiba o que eu tô fazendo Ei hoje que porra é essa Falta aqui juiz Caralho Ronaldinho filho de uma meretriz Lide com isso Sei nem o que aconteceu Mas lide com isso Olha isso viram Viram a bicicleta Caralho Mais uns 14 quilômetros acima E seria perfeita E lá vai a puta que pariu do goleira Puta merda Meu irmão de coração Gol contra Vai tomar no recinto Multinatural Desse seu cu Rapaz Tá traumatizado Tá querendo desertar E fugir pro alpinismo Nas montanhas geladas Não Não me perguntem Eu também estou tentando Compreender o que está Acontecendo aqui Eita porra A bola tá se mexendo Sozinha É jabulame E cuidado aí Pra não fazer gol Eita porra Foi gol Não a bola é minha 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 Vai anda logo Ronaldinho Eu tenho que terminar Esse vídeo Que já faz 10 anos Que eu não posto Oxi tá assustado Eu não vou me afastar Não caralho De túnica e monóculo Vai logo Chuta essa bola Senão eu chuto as suas Olha esse jogo Teve fatos lamentáveis Expressões racistas Como é que é que porra Se futebol não tá dando certo Vai de basquete mesmo Na moral Que tipo de jogo Não permite o controle Do goleiro É como se você Como se você Tivesse o controle Do corpo Mas não da cabeça Tipo a Miley Cyrus Minha 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 Bicicleta Bicicleta Ei você aí Isso é um assalto Mentira sai da frente Eu só quero a corra da bola Ele me empurrou Juiz Socorro Vai João Neto Vai Vai João Neto Você consegue João Neto De novo Porra João Neto Caralho João Neto 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 Você confirma Passa o ensaiado Aquele que eu ensinei Passe pra mim Toque pra mim Eu juro por Deus Que eu consigo fazer esse gol Se você se garante Se você se garante Eu vou passar pra você Sim Eu vou passar pra você Eu vou passar pra você